Excelentíssimo presidente Felipe Ramos, na sua pessoa eu cumprimento a nova mesa diretora, parabenizo a outra chapa que concorreu brilhantemente também, apresentando democraticamente o nome do Marquinhos, mas tenho certeza que estes nomes daqui para frente te ajudarão a reconstruir a Câmara, reconstruir a nossa cataguase, assim como você pode ter certeza, presidente e mesa diretora, o executivo também estará ladeado, não só fisicamente, mas também de mãos dadas para fazermos esse belo trabalho por cataguases. Parabenizo o trabalho do presidente anterior, vereador Ricardo Geraldo Dias, pelo excelente trabalho feito em devolução também de verbas ao executivo, tenho certeza que pelo momento, vossa excelência também trará os mesmos princípios e atenderá não só ao executivo, mas ao povo cataguazense. Meus parabéns a todos vocês, meus parabéns a todos vocês vereadores e um feliz 2021.